Cláudia e do Zélio, Cássia Freire e Marvila, tá louca esse nome aqui, olha vai estar agora dia 24, Rio 23 de julho também no Rio, dia 6 de agosto, São José dos Campos e aqui cantando ao lado, ela já começa aqui ao lado de quem? Do meu ídolo! Do rei, eita! É a primeira vez essa música ao vivo pra todo mundo. Música nova! A gente dá um jeito, começa do zero de novo, eu faço minha parte prometo, se você não ouvir os outros, a gente tá brigando à toa, então vamos ficar de boa, por favor, com o nosso amor, Eu não tô aguentando mais, viver assim é tão ruim, você também não tá em paz, sem mim. Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais, tão bem que a vida em data em planos pra você e eu, se há razão que é guerra ou nosso amor que é paz, esquece tudo o que aconteceu. Por que a gente se ama demais, tão bem que a vida em data em planos pra você e eu, se há razão que é guerra ou nosso amor que é paz, o nosso amor que é paz, Maravilha, senhoras e senhores. A gente dá um jeito, começa do zero de novo, eu faço minha parte prometo, se você não ouvir os outros, a gente tá brigando à toa, então vamos ficar de boa, por favor, com o nosso amor, eu não tô aguentando mais, viver assim é tão ruim, você também não tá em paz, sem mim. Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais, não vem que a vida em data em planos pra você e eu, se há razão que é guerra ou nosso amor que é paz, esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais, não vem que a vida em data em planos pra você e eu, se há razão que é guerra ou nosso amor que é paz, esquece tudo o que aconteceu, esquece tudo o que aconteceu, não vem que a vida em data em planos pra você e eu, se há razão que é guerra ou nosso amor que é paz, esquece tudo o que aconteceu, não vem que a vida em planos pra você e eu, se há razão que é guerra ou nosso amor que é paz, o nosso amor que é paz, com o apoio do Pericles, Marvila, nova sensação do pagode. Não falei? É verdade, faz uma capela aí vai, porque todo mundo aqui no Brasil acha que quando está cantando tem recurso do Pro Tools, Pro Tools, Pro Tools, Ah, então vamos. Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais, não vem que a vida em data em planos pra você e eu, se há razão que é guerra ou nosso amor que é paz, esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais, não vem que a vida em data em planos pra você e eu, se há razão que é guerra ou nosso amor que é paz, o nosso amor que é paz. Ô, louco! Essa formação da igreja aí é fácil, é brincadeira, irmão. O que você cantava na igreja ali de gospel? O que mais? Você cantava em inglês também, não? Olha, eu arriscava, assim, algumas coisas, meio no embromeixo, né? Embromeixo, vale? No embromeixo, mas eu... Faz um trechinho, porque é impressionante a qualidade vocal, o Popex tem razão. Qualquer música... O que vier na tua cabeça, aqui é a vontade. Pagodinho, pagodinho? Claro, é. Ah, então eu vou cantar um trechinho do meu... Ah, tá, tá, tá. Posso cantar uma sua? Por favor. Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Pra você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Impressionante a qualidade